Oi, eu sou o Marco Aurélio Zanni, do InfoOnline, e hoje eu vou mostrar pra vocês esse desktop da HP. É o Pavilion Slimline, na versão S3620BR. A grande vantagem desse micro é que ele tem um terço do tamanho convencional dos gabinetes, aquele padrão ATX. Por isso, ele é feito especialmente pra você usar no escritório, naquela sua mesa toda bagunçada, ou então em casa mesmo, se você precisar economizar algum espaço. Além do tamanho reduzido, outra coisa bacana desse desktop é a conectividade dele. Você tem aqui duas portas USB logo na frente, e também um slot pra você colocar um HD externo da HP. Ele não vem junto, mas custa R$ 400 se você quiser comprar um modelo de 120GB. E tem também quatro entradas pra cartões que ficam aqui na parte de cima. Atrás, você ainda tem quatro portas USB e uma FireWire. Eu abri a máquina pra mostrar como ela é por dentro, e pra você ver que todos os componentes ficam bem apertadinhos aqui dentro desse gabinete. É interessante que as peças desse micro não são de notebook, como em alguns modelos da Apple e também da Dell. Aqui elas são naquele formato micro ATX, e até por isso não dá pra fazer muito upgrade aqui não. Aqui embaixo, esse desktop tem dois pentes de memória, um de 2 e um de 1GB. Então, se você quiser, você pode trocar esse de 1GB por mais um de 2, totalizando 4GB de RAM. E aqui também tem um slot PCI, pra o caso de você precisar colocar uma placa de vídeo um pouco mais potente. Mas essa placa vai ter que ser daquelas de perfil baixo, não pode ser uma placa muito avançada não. Mesmo porque a fonte dele só tem 160 watts, então não daria pra alimentar um componente dos mais avançados. Mas também isso não é tão importante assim, porque o vídeo integrado dessa máquina já é razoável. É uma GeForce 7100, que já roda numa boa, pelo menos o Windows Vista, com aqueles recursos do Aero. Completando a configuração, esse Slimline tem processador Core 2 Duo de 2,6 GHz, e também o HD de 250 GB. Esse Slimline tá nas lojas por R$ 2.100, e vem com o Windows Vista Home Basic. Além disso, acompanham essas duas caixas de som, o mouse e o teclado, mas o monitor não vem junto.